Salmo 53 Disse Unésio no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não nem sequer um. Então, acaso não tem conhecimentos que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocaram a Deus. Ali se acharam em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu o confundiste, porque Deus os rejeitou. Oh, se já de Sião viesse a salvação de Israel! Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Eu compartilhar que Deus se represente para encontrar, osem conhecimentos dos homens. Tchau, todos. Terceira até, a terrelha ''xame'' orit gió clown mostra o seu povo. E'val дерев Rápida está sendo倒ada suaslowerões, E deixe os carregamentos para o tom do seu esquema ou estudar Entertainment